E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa. O apoio travou, isso faz parte da conversa. Sabe por que eu não sou o Matoê? Mas desmonto de peça em peça. Saiu da base, mas infelizmente é o eterno problema. Você não é o Matoê, só que hoje eu mato ele e você. Já vou sem entender que eu vou causar seu fim. Matoê, constrói então uma máquina do tempo. Volta 5 anos, treine, tenta que ganhe a Chibi. Eu vou tentar o Matoê, mas eu sou arquiteto. Rimando agora o apoio é o MC completo. Quem manda nem as 30, muito menos esse feto. Você quer falar o que? Seu ego tá espancando o teto. O teto e o Matoê não é 30 contra 1, por isso que agora isso é o molho. Te mata enquanto queimos é o horário. Conta-me na batalha, que eu dizendo que o Guri é o seu demônio. O Guri é o seu demônio, meu Deus. Tudo bem, essa punk aqui já deu. Todas essas irmãs você mandou na estudante. Se me dera, eu pudesse voltar como era antes. Palmas, sua vida, palmas, 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 palmas. Você falou que quem respira tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é combo. Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo, respira. Aleve e se cansa, tá que alugar, vence. Só que o Guri tá sempre retirando os corris dos meu mano que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre retirando, o Guri tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando. Meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal. Demorou, você tem três pulmão. Eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um ser rebelde, eu conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue se aliviar do meu parceiro. E quando você rima, você mente. Vem cá, já tá vacilão. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não mente. Pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se diz coração, é igual café. Mas nem tomando café, você se expressa. Ei, sabe aí o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. E aí, não vai ter como que eu vou te bater no e você tá vendo que o plano tá bastando seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Passei que me aporte com o apoio. Hoje eu expresso da meia-noite, é pro teu funeral. É pro meu funeral, é por isso que eu faço o meu amizal. Você tá ligado, o que eu faço é esse rap bem bolado. Expresso da meia-noite, eu tô amizal. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Se eu não vai ter um show lotado, lotadão. Que vai ter um canto deitado, amassado. E o prato em cima do caixão. É pequeno, irmão. Volta de ré, então. E você é mais negro, vão. Vou testar minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa aqui você mandou no F, é ditaderno. Se você subir em cima do meu caixão, raizinha, porra, pediu pro encarno. Vai te amassando, no improvisoso. Fala nada colado, é isso que eu penso. Daniel Real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prato, garoto Enzo. Só que ela é o saco aí. E se fez a nossa cultura, quando eu amo essa cultura, É gritar hippie, hippie, hippie. A pessoa não é essa cultura, quando eu amo essa cultura, É gritar hippie, hippie, hippie. Go, 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 go. Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar. Tô inscrito, eu tô aqui, um, dois, pra matar. Eu tenho um mic, eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juiz. Sua intenção é ruim, porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o cante passou. Quem passou foi o prato, não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco. Vai passar sufoco, você não foi inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada do presente. Essa que é a parada, você perdeu sua paz. E passou pra frente, o outro passou pra trás. Sem que eu passava, não quero nada do presente. Você podia ser o futuro, se não tivesse o prato na frente. Você fala que você quer, porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de ré. O prato na caminhada, isso não me irrita. Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita. É a parada, e não fuma ponta. Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você achar bonito é feio, na onde eu moro. O que reluz, o que reluz? Você vai ficar no dom. Espera a dele, minha pele, na cor do som. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor. Mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no dom, eu nem pra tocar o terror. Confia no geração, minha rima é o trator. Agora eu vou ver o que é a dor. Eu pego numa grama. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang? É batalha de sangue? Uns bebem o sangue, outros derramam. Então derrame vai ser o seu. E aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha. Derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. A placa você até é na minha garganta. Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume. Não esquece que a placa que você atira, ela tem com a escume. Só que é diferente, mano. Tudo que eu faço no instrumental. Eu já fui se uma MC boa. Hoje eu sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rir de São Toma. A faca tem dois cumes. Cante e irmão, minha mãe tem duas gomas. É pra você vir e dizer que, na verdade, eu que o alto e bom. Faço uma faca e não tem o pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda não tem duas gomas. Só que você sabe que isso se tua. Antes eu dar uma mansão pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua. É bem diferente de isso. Por isso que eu digo na função. A sua fé que constrói em suas gomas. E que eu te disse, eu fiz no papelão. Vim no papelão? Você me tem que eu prossigo. Claro que a casa é a rua. Então vai ali no canto. Você tá de castigo. Você é o prazer com ela. Aqui você deu com ela. Claro que a casa é a rua. Eu sempre respeito em ela. Eu sou a super caninane. Esse daqui que é o abrigo. Esse cara na minha frente. Quer me poçar de castigo. Só que no final de tudo. Esse daqui é o andarilho. Ei, Apolo. Desculpa. Hoje você não tem pai. Volta com o filho. Tô de pau. Volta ali em casa. Apose. Seu pai morrer. Te leva a folhinha pra casa. Ei. Leva a folhinha pra casa. É o setup do começo ao fim. De todos os filhos que eu tenho. Você é a última. Primeiro ao salvinho. Não. Eu não sou a sua filha. Sério mesmo. Você sabe que essa é a filha. Eu teria muita vergonha de dizer, mano. Que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa. Mas você sabe que é menino. Seu filho perdeu. No pai é o mesmo destino. É que eu tinha errado no Waze. Mas a tanto lugar eu não vou. Você sabe que eu faço a filha. Mas que você nunca fez. Ei. Presta atenção. Que eu faço improvisação. Não tem orgulho. Deus do seu pai. Porque você é quem se torna então. O maior campeão. Que a hora, hein família. Não merece uma palma não, velho. Você tá piano na minha frente. Não sei se é passarinho ou até cacatua. Que você não é consciente. Por isso que a verdade aqui é nu e crua. A fome não é uma calçada. A fome não é uma estrada. Se a fome for uma calçada. Fátio. Vai pro outro lado da rua. Vai pro outro lado da rua. Só que eu trago aqui desde a infância. Só que aprendi. Tô mãe da rua. Essa brincadeira é desde criança. Olha amigo que eu sigo rimando. Por isso que eu tô na linha. Eu tô na rua. Eu tô jogando o taco. E o seu pote tá na casa da vizinha. Na casa da vizinha. Essa é a parada. Mas a sua rimada é farra. Você tá falando que joga taco. Eu já derrubei a sua garrafa. Essa aqui é a parada. Sabe por quê? Que você trouxe sua ganância. Tem brincadeiras que não vão passar. Do polícia e ladrão. Não é só na infância. Não é só na infância. Mas é porque esse é o meu legado. Sabe que eu sou igual um pene. Me vou ladrão. Sempre escolhi estar do outro lado. Sabe por quê? Eu sigo fazendo. O meu freestyle quer de coração. Polícia é o corrupto. Eu sou bandido ladrão que roubar ladrão tem cem anos de perdão. Cem anos de perdão. Só que pra rir massa é da sua bolha. Quando é criança você escolhe seu lado. Quando é adulto você não tem mais a escolha. É a parada. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Acredite em dias melhores. De pouquinho em pouquinho as coisas mudam. Eu vivo contaminando com luz. E apelidei isso de pega, pega, ajuda, ajuda. Ô mãe. Sei que você queria que eu fizesse uma faculdade. Quando eu terminei a escola. Quando eu saí de lá. Queria que eu fosse homem de verdade. Saísse de casa. Que eu estudasse. Pra eu crescer. E hoje eu tô aqui. Ela queria que eu fosse advogado. Eu tive a minha escolha. Hoje eu sou MC. Eu também vou rimar com meu coração. Mãe. Também vou rimar para você. Eu rodei a leste. Eu rodei a sul. Mãe. Vó. Tia. Eu te amo. Pai arrombado. Vai tomar no cu. 3. 2. 2. De mim. Você abandonou o seu filho. Você não teve o proceder. Seu filho agora tem um talento. Tá fazendo muito mais do que você. Até porque eu sigo aqui rimando. Tem um pai que não tem apreço. Pai, muito obrigado. Não me abandonou você. E com você eu te agradeço. 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 E com você eu te agradeço.